Por exemplo, a União Brasil, você sabe, é a opção de Amazonino Mendes. Foi confirmado ontem como um partido, realmente, a fusão, e ele se torna o maior partido da Câmara dos Deputados, com 81 cadeiras. O PT, por exemplo, que é o segundo maior, tem 53. Isso dá à União Brasil um alcance muito grande de fundo partidário e de tempo de TV. A gente já falou várias vezes aqui, o jogo do governador é que, para tirar a União Brasil da possibilidade de estar na mão de um adversário. Então, assim, esse é o jogo que está sendo travado de bastidores e que eu percebo cada vez mais fortalecido. Até porque, Rafael, é um dado que a gente precisa trabalhar um pouco mais em outro momento. Eu percebo que o grupo do governador não enxerga na candidatura de Amazonino Mendes um adversário, não enxerga ele como um candidato em 2022. Observem as movimentações todas. Elas têm sido, ainda que não tenham sido claras, os ataques nominais, mas eles têm mirado Eduardo Braga. O Amazonino está esquecido. E o Amazonino, muito pelo contrário, eu vejo nas redes sociais e a assessoria de comunicação dele sendo até mais crítico ao governador que o próprio senador Eduardo Braga. A gente tratou dessa questão, esses dias aqui na coluna, sobre o não confronto, as estratégias políticas. O Amazonino ataca e a equipe do governador, politicamente, ninguém reage a ele. E eu percebi isso, apurei também que eles não enxergam o Amazonino como candidatura pela forma como o grupo do Amazonino tem circulado em relação à candidatura deles. Eu ouvi de um aliado do governador, um importante aliado do governador, a seguinte frase, Amazonino é visto como alguma carta fora do baralho e que ele está com a candidatura à venda. Isso é muito forte, mas é a forma como eles estão vendo a candidatura do Amazonino Mendes e justifica a forma como eles estão tratando pelos sinais. Eles não atacam, ignoram completamente o Amazonino Mendes, em que pese ele ter bons resultados nas pesquisas eleitorais. Inclusive, já que você citou pesquisa, eu comecei, obviamente, a seguir no Instagram de todos os players dessa eleição agora. É uma obrigação do jornalista acompanhar essa movimentação toda, claro. E Amazonino Mendes tem sido bastante assíduo em rede social. gravando vídeos, inclusive ele compartilhou o resultado de uma pesquisa recente na qual ele aparece na liderança e ele se posiciona como candidato, viu, Rose? Se posiciona ali, de certa maneira, cantando a pedra. Porque ele fala o seguinte, olha aí, o resultado do que o povo quer, o povo quer melhorias, o povo quer uma saída, enfim. E ele compartilha dessa maneira. Então, mostra ali que é candidato, né? Não é só querer. Por exemplo, eu gostaria de ser rica, eu quero ser rica, eu tenho muito dinheiro, eu quero receber mais. Eu aumento o meu salário. Mas as condições para o aumento desse salário, ela tem outros instrumentos, né? Então, assim, para ser candidato, precisa de partido, primeiro de tudo. E aí, há um grande problema. Não é qualquer partido também. Precisa de uma estrutura para ser candidato também. Por isso que o senador Eduardo Braga fala em viabilidade, né? Quando ele fala a respeito da candidatura, estou buscando viabilidade para o meu nome. Ele tem partido, ele tem uma estrutura, o MDB é um grande partido, mas há uma série de outras questões, de conjunturas que precisam ser construídas e que, neste momento, o grupo do Wilson Lima e outras pessoas também não veem sendo construída positivamente no campo do Amazonino Mendes. Aí é mais um ponto para o governador, que busca a sua reeleição. Ah, Rosiane, eu já vi outra semana passada. Você está torcendo para o governador? Claro que não. É nem a favor, nem contra. Muito pelo contrário. A nossa função aqui é olhar as brechas e trazer as informações desse espaço privilegiado que a gente tem de circulação com as fontes, trazer essas informações para vocês perceberem como é que estão sendo compondo esses palanques, compostos esses palanques. Como é que eles estão compondo isso? Porque a forma de composição é que vai dar força para a candidatura diante do sistema de disputa que nós temos atualmente no país. As regras do jogo são essas. E eles estão colocando aí, estão usando os instrumentos. Alguns estão usando bem, outros nem tanto. Muito bem colocado, Rosane. É importantíssimo a gente falar isso aqui no ar. Porque, assim, era para estar já meio que entendido. A gente está aqui para fazer jornalismo. Mas é importante, então, que a gente possa falar que aqui não tem uma torcida. A gente está tratando de todos os lados. Inclusive, desagradando a gregos e troianos, como você costuma brincar com a gente, né, Rose? É mais ou menos isso. Pois é. Essa brincadeira toda de Rafael. Rapidamente, só para registrar aqui, houve uma conversa nacional de federação entre União Brasil, que está sendo disputada entre Wilson Lima e Amazonino Mendes, e MDB de Eduardo Braga. Olha como isso pode embolar completamente, dar uma reviravolta no jogo. Porque são os três nomes de candidatos a governador aqui no estado do Amazonas. Então, a gente vai ter de esperar realmente o final desse prazo da federação, que é em abril, né? Dia 1º de abril, dia 3º de abril, se não me engano.